As damas que tiram os cavaleiros pra dançar As damas que tiram os cavaleiros pra dançar As damas que tiram os cavaleiros pra dançar Eu vou dançar andando os de galpão Coisa melhor que tem pra alegrar o coração E o Vandango só fica animado com o Tony Matias Vai todo mundo pra sala, cara do ninguém resiste E o Vandango só fica animado com o Tony Matias Vai todo mundo pra sala, cara do ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira dessa dançadeira que a gente nota Para dançar comigo a tarde inteira pra tirar a poeira da sola da bota Vou convidar uma morena parceira dessa dançadeira que a gente nota Para dançar comigo a tarde inteira pra tirar a poeira da sola da bota E o Vandango só fica animado com o Tony Matias Só pra fazer a chinoca e carneia apaixonada E nós saímos dançando, levantando por a estrada Eu vou dançar andando os de galpão Coisa melhor que tem pra alegrar o coração E o Vandango só fica animado quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala, cara do ninguém resiste E o Vandango só fica animado com o Tony Matias E a Doralice vai todo mundo pra sala, cara do ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira dessa dançadeira que a gente nota Para dançar com o Dirceu a tarde inteira pra tirar a poeira da sola da bota Vou convidar uma morena parceira dessa dançadeira que a gente nota Para dançar com o Dirceu a tarde inteira pra tirar a poeira da sola da bota E o Vandango só fica animado com o Tony Matias Só pra fazer a chinoca e carneia apaixonada E nós saímos dançando, levantando por a estrada E nós saímos dançad Bunda Bota